Eu sei lá Em que dia da semana vamos Sei lá Qual é a sessão do ano Sei lá Talvez nem sequer Queira saber Eu sei lá Porque dizem que sou louca Sei lá Já não sou quem fui Sou outra Sei lá Pergunta-me amanhã Talvez eu saiba responder Eu juro, eu prometo E eu faço e eu rezo Mas no fim O que sobra de mim E tu dizes coisas belas Histórias de telenovelas Mas no fim Tires mais um pouco de mim Então força Leva mais um bocado Que eu não vou A nenhum lado Leva tudo de bom Que há em mim Que eu não fujo Eu prometo Eu perdoo E eu esqueço Mas no fim O que sobra de mim Mas tu sabes lá As guerras que eu tenho Tu sabes lá Das canções que eu componho Tu sabes lá Talvez nem sequer Queiras saber Mas tu sabes lá Da maneira que eu te amo Tu sabes lá Digo a todos que é engano Tu sabes lá Pergunto-te amanhã Mas não vais saber responder E eu juro Eu prometo E eu faço E eu rezo Mas no fim O que sobra de mim E tu dizes coisas belas Histórias de telenovelas Mas no fim Tires mais um pouco de mim Então força Leva mais um bocado Que eu não vou A nenhum lado Leva tudo de bom Que há em mim Que eu não fujo Eu prometo Eu perdoo E eu esqueço Mas no fim O que sobra de mim Mas eu juro Eu prometo E eu esqueço E eu esqueço E eu esqueço A CIDADE NO BRASIL